A família que ficou refém de 12 criminosos armados na estrada M-010 deixou de morar no local e quer vender o imóvel. Eles ainda estão traumatizados. Hoje foi a primeira vez depois do assalto que a família teve coragem de voltar ao sítio. Dentro da casa, o cenário era de destruição. É terrível, eu não consigo mais nem ficar dentro da minha própria casa, porque eu chego aqui, eu estou me sentindo assim, que eu estou em um lugar estranho, que eu estou me sentindo uma verdadeira prisioneira deles, porque eu tenho que entrar aqui e ficar trancada até com medo mesmo de eles voltarem. O assalto foi na noite do último domingo neste sítio, em um ramal no quilômetro 32 da M-010. Seis pessoas de uma mesma família foram feitas reféns pelos criminosos. Quando eu olhei pela porta, eu vi a ponta da arma e o dedo do bandido. Eu tentei retornar, mas o outro me aparou por trás com uma arma na cabeça, dizendo para mim não falar nada, para mim não fazer escândalo. Já foram tirando até bombom do meu bolso, me colocando de cara para a parede, eu e minha namorada. As vítimas, entre elas quatro mulheres, foram amarradas e agredidas pelos suspeitos que estavam com armas de grosso calibre. O cachorro da família foi morto durante a ação dos assaltantes. As vítimas passaram mais de quatro horas sendo torturadas pelos criminosos. A ação contou com a participação de 12 bandidos. Sete entraram na residência e renderam a família. Outros cinco chegaram depois e tiveram o trabalho de levar todos os pertences das vítimas. Os bandidos levaram dinheiro, dois carros, joias, eletroeletrônicos e objetos pessoais das vítimas. O prejuízo estimado é de 200 mil reais. Mas, além da perda material, ficou o trauma. O sítio, que há uma semana era lugar de descanso, hoje é pesadelo e foi colocado à venda. Eu quero só pedir a atenção das autoridades aqui para nós, porque o povo aqui está a mercer desses bandidos mesmo. É como se eles estivessem tomando conta da nossa comunidade. Então as famílias aqui já não se sentem mais protegidas. A família acredita que o assalto foi arquitetado, porque os homens entraram pelos fundos da casa e desinstalaram o sistema de câmeras e levaram o HD. O caso foi registrado no 26º DIP e na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Quase uma semana depois, as vítimas cobram uma resposta na identificação e prisão dos assaltantes. Aqui dentro dessa comunidade, o povo está a mercer. Toda semana tem assalto, todo dia tem assalto e ninguém faz nada. E a polícia está omissa. E agora a gente mostra para você, mulheres, que venceram a doença que mais mata no Brasil, o câncer de mama. Embora nem todo mundo tenha a mesma chance, médicos alertam para os sintomas da doença. Aos 33 anos, esta professora sentiu que algo estava errado. Em 2012, eu em sala de aula, faltava mais ou menos uns 10 a 15 minutos para terminar a aula, eu senti uma dor muito forte, localizada, que eu vinha a desmaiar em sala de aula. O exame apontou o câncer de mama. O tratamento foi dolorido, mas ela deu a volta por cima e foi além. Mesmo depois de vencer uma doença tão séria, Cristiane, sem querer, contrariou a medicina convencional. Brinquedinho é sinal de criança, né? Exatamente. Ela engravidou com apenas uma mama e com o útero atrofiado por conta do tratamento. Quando você chegou para o médico e disse, estou grávida? Surpresa de todos, né? Porque com esse tratamento de químio, rádio, câncer do que está vazio, grau 3, altíssimo risco para qualquer pessoa ficar grávida na altura do campeonato, já com quase 40 anos. Quando muitos médicos diziam que ter a criança seria um risco, um acreditou no contrário. Um estudo apresentado em Chicago, Estados Unidos, apontava algo animador. William Fusita, oncologista, há quase 13 anos, foi quem orientou Cristiane. As mulheres que já tiveram câncer de mama e depois se mantiveram a fertilidade, tiveram filhos, tanto o ato de engravidar, ter o filho e amamentar, as protegeu contra o tumor. A professora acreditou e seguiu com a gravidez. No dia do parto, o esposo dela disse que o médico olhava incrédulo no que havia acontecido. Aí depois de dois dias eu perguntei, doutor, o que foi? Não, eu estava presenciando um milagre ali, porque toda a estrutura era como se fosse uma senhora de 90 anos. Não tinha a menor possibilidade da sua esposa engravidar, a não ser por um milagre realmente. E foi o que aconteceu. O milagre é crismar de apenas 10 meses. A menina veio para mudar a vida da família para melhor. Ela é o mimo da casa. Sara também teve câncer de mama, inclusive com metástase, que é quando a doença vai para outros órgãos. A advogada também venceu essa batalha, mas ela sofreu com a queda dos cabelos e as mudanças no rosto durante o tratamento. Durante quase um ano eu preferia não me ver, preferia não entrar no banheiro e fingir que eu tinha um espelho ali, porque eu não queria, era irreconhecível aquela imagem para mim. Mas o cabelo e a maquiagem mudaram a autoestima dela. Olha só o resultado. A ideia de maquiar Sara e outras pacientes foi desta técnica de enfermagem. Quando ela se viu no espelho, viu as fotos, viu o antes e o depois dela, nossa, meus olhos se encheram de lágrimas, assim, como todas as pessoas que eu maquiei e vejo a felicidade, porque não tem coisa melhor do que você ver a felicidade de um paciente. Nossa, nossa autoestima vai lá para cima, até esquece dos problemas, não esquece da doença, tudo. Dados do Inca mostram que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Só aqui no estado são estimados 450 novos casos desse tipo de câncer. Mas o Amazonas apresenta um ainda mais mortal aqui, é o de colo uterino. O estudo aponta 700 novos casos de câncer de colo de útero neste ano. Até agosto, mais de 170 mulheres morreram vítimas dessa doença, só aqui no estado. E esse câncer é o único que pode ser prevenido, com a vacinação contra o HPV e o uso de preservativo. Além disso, é importante também perceber os sintomas das doenças. Qualquer alteração do ciclo menstrual, sangramentos diferentes, que não é o usual do ciclo menstrual, secreções ou dor, ou até mesmo dor no ato sexual, tem que procurar um profissional de saúde o mais rápido possível. Vencer a batalha contra o câncer é importante, mas a vigilância diária é mais ainda. Essas mulheres são exemplos de superação, uma prova de que o câncer não é imbatível e de que há vida pós-doença. A mãe de Crismar está feliz pela filha e Sara de bem com o espelho. E começa hoje o Esquenta para o aniversário de Manaus. Vamos ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está na Avenida do Samba, na Feira do Tururi. Boa noite, Pri. Boa noite, Pri. É isso mesmo. A Feirinha do Tururi voltou aqui para a Avenida do Samba e a festa vai acontecer até o dia 22 de outubro. A Feirinha do Tururi é um esquenta para o Boi Manaus, que comemora os 348 anos de Manaus. Quem vai dar mais informações sobre toda essa festa vai ser o diretor de eventos, Diego Monzarro. Boa noite, diretor. Fala um pouquinho para a gente hoje. O que vai ter aqui? O que o público vai encontrar hoje? Então, boa noite. A Prefeitura de Manaus está promovendo essa festa. É o Esquenta do Boi Manaus, a Feira do Tururi, de hoje até domingo, no próximo domingo, né? Com vários artistas, todos os artistas que vão cantar no Boi Manaus vão passar por aqui. Então, hoje a gente tem, além das principais atrações, com o Marlinho, do Sebastião, Davi, grupos de dança, venda do Tururi, que é para a gente poder ir curtir essa grande festa nos dias 23 e 24 com muita felicidade. Agora, vamos explicar um pouquinho, pessoal de casa, o que é o Tururi? O Tururi é essa camisa, né? É customizada para caracterizar a nossa festa de forma muito mais elegante, assim, com a nossa cara. Agora, fala um pouquinho do Boi Manaus. Acontece nos dias 23 e 24 de outubro, lá na Ponta Negra. Dias 23 e 24 de outubro, na Ponta Negra, uma grande festa, uma super estrutura, preparada para toda a população, gratuita. Leva a família, chama todo mundo que vale super a pena com o trio elétrico, hein? Obrigada pelas informações, diretor. Olha só, Pri, o nosso repórter cinematográfico Anderson Tavares vai mostrar para vocês aí, ó, a estrutura. O palco já está todo pronto, eles estão fazendo os últimos ajustes. Ainda não tem ninguém, porque a festa começa só daqui a pouco. Aqui do lado, ó, tem o Shopping do Tururi, onde o público vai poder comprar a camiseta dos seus artistas favoritos. Ao todo, serão 28 atrações e a expectativa da Manaus Cult é que, por noite, cerca de 6 mil pessoas visitem aqui a feria. Eu fico por aqui, Priscila. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila, pelas informações. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, lembrando que a partir de segunda, por causa do horário de verão, o jornal começa mais cedo, às 5h20 da tarde. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima.